Não, não, é nosso, é nosso. Ô, lindinho, guarda pra mim e me devolve o round que vem. Eu tô com pouco life, tá? Mas se tu perder, tu tá fudido, beleza? Se lascar. Vou jogar aqui fora, se tu tá brincando. Não, não faz isso, não. Vou jogar. Não, não, não. Bora que eu saia. Então pega, desculpa. Desculpa, desculpa. Ô, não. Ah, puta merda. Perdeu, animal, véi. Onde que ele tá? Aima caiu lá embaixo? Não, tá aqui. Tá na base, tá na base. Aí, tá aí. Caraca. 16 a 14 pros caras. Pode ir pra levar a mão. Agora eu não tô liga. Eu não tô liga. Eu não tô liga. Ó, fundo fez o molotov. Vai tá banheiro, vai ter um banheiro. Vai, vai, tá fundo avançado. Fundo avançado. Ah, pegou. Come o fundo, come o fundo. Voltando, voltando. Reload, reload, reload no fundo. Ah, cara, mano. É cagada, velho. Boa. Gil, vem cá. Ai. Joga, já. 3x3. Bomba plantada. Hoje eu vou te enlouquecer. Por quê? Sem calcinha eu vou descer. Não, tá banido. Não, que sacanagem. 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 Essa bala aí parada não saiu. Gaulesa não, Gaulesa não, Gaulesa não, Gaulesa não. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. 3x2. Cai. Uma HE. Na boca. O Apex vai tiltar se ele perder esse round. Já se prepara, velho. Já prepara o spam. Nossa, é Apex versus config. Meu amigo. Prepara o clipe. Nossa, ele só precisava fazer o... O Liminha vai fazer o beat. Tá? Vai, Liminha. Vou tentar. Tá? Deixa eu aumentar a Liminha aqui, peraí. É aquela música lá, esse daí? Vai, tava bom. Dá pra rimar. Tá, tá, então vai, tá, vai. Então vai. Salve, galera. Tô aqui com o Liminha. Tô fazendo uma narração. O Gal foi arrumar o dente. Por isso... Então, mas... Tá. Vai, então vai. Salve, galera. Tô aqui. Tô fazendo uma programação. O jogo tá rolando. A G2 está tentando. A G2 está treinando. Eita, pão. Ninguém aqui. Tomou, tomou um. Eu vi isso aí. Perdeu. Dois. Pode vir. Pode vir. Para, o que é isso? Eu não vi que eu tinha mais. Tô matando outro. Bem, o Ice. Aaaaaaah. Eita. Aaaaaaah. Fala dele. Aaaaaaah. Fala dele. Fala dele. Que mood. Pode vir. Pode vir. Para crescer no jogo. É você e eles, LJ. É você e eles, LJ. Você tá querendo na faca, LJ. Não deixe, LJ. É você e eles. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 omenonis. E ai. Feito o pai. Feito! Feito o pai. Feito um. considerable. Pegas que dá outra. Olha como é que o pai tá. Esque conteúdo. Esquentação. Malmena. Que auto. Entro olhando pra área mone. Tá. Fechou. Não foi o primeiro? Tomou. Coma. E ai. Ah, eu fui. Eu fui, sem maldade. Ok, eu vou botar aqui. Ali não vê, eu não pudeu morrer para o ataque não antes. Oh! O que está a suar? Está a suar? O que está a suar? Eu vou montar para ele. Oh! 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 My f... Olha, é para onde a quinta gasta tu e o c... Clipa em esta merda. Alguém clipa. Alguém clipa que a ronda... Caiu, 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 caiu. Caiu, você passou. 2 CT, 2 CT, 2 CT. É, tem CT. 2 CT, 2 CT. Peguei o Plut. 2 CT, 2 CT. Peguei o Plut. Peguei o Plut. Default. Nossa. Aí. Aí, deram a B. Ai não, rapaz. Ai não, né? Ai não, né? Ai não, né? Ih, acabou. Vai, rushe, pai, pra matar. Ah, não, não dá, mas guarda, se esconde. Não, não tem tempo. E eu tô sem a bomba. Guarda, cara, minha ruim aí. Minha ruim. Vai sair. Não, 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 não. Filha da mãe. Safado, tamo com as armas boas. Alguém aí pode me dropar? Vamos lá. Isso aí, Nicão. Mano, eu tô sem arma. Matou depois que o tempo acabou. Você não consegue ter dinheiro. Ah, molotovada aí, não dá, não dá. Chris, fica aí com a bomba. Eu tô de mech aqui, eu vou... Já tô tentando passar aí. Tem escuro baixo. E meio. Meio. Ai. Vamos pegar esse do meio aí, será? Tô errado, galera. Pegou? Só vamos, só vamos. Meu Deus do céu, passou ali tudo, velho. Calma. Opa, tô falando. 1x2. 1x2. Vem pra cima, vem. Vem pra cima. Vem achando que é bagunça. Vem achando... Tchelo versus o Simple. O Simple tá em choque, velho. O Simple tá em choque. Vai por mim? O Simple tá em choque. O Simple tá em choque, velho. Vai por mim. Vai por mim. Nossa, calma. Ué. Deu piripaque aí, Tchelo? Ué. Ô Gil, banga minhas costas, por favor. Só que não banga tabelado, tá ligado? Banga as costas nenhum. Uhum. Esboca a minha. Boa. Ficou ele. Não tem nada aqui pra cá. Tem liga, eu acho. Ah, tá pronto. Boa. É a melhorzinha dela. Crava fundo, Pedro. Tá. Vou jogar na infa no fundo aqui. Eu também. Consegue smocar aqui o cimento aqui, não é? Consigo. Já foi, Gênio?